Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro e esse é mais um Nitro Dicas. Dicas e sugestões para escritores iniciantes, ok? Lembrando sempre, isso são apenas sugestões para quem está começando, quem tem interesse em desenvolver a escrita de ficção e a lema básico. Lema básico que a gente sempre fala aqui, que eu sempre falo aqui é, para você escrever bem, para você melhorar a sua escrita, leia muito, 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 escreva muito, muito, muito e reescreva muito, muito, muito. E é assim que você vai desenvolver a sua escrita. Hoje eu vou introduzir uma série de vídeos, né, seguindo aqui o Nitro Dicas, sobre reescrita e edição. Então hoje é mais uma introdução de reescrita e edição, primeiro quando a gente tem lá, porque depois que você escreve uma história, né, vem a parte da reescrita. E a primeira coisa que você olha quando a gente reescreve, sugestão, cada escritor faz de um jeito totalmente diferente do outro. Esse é o modo como eu faço, é uma sugestão para você começar e descobrir a sua maneira de reescrever e de editar e de, do mais importante da produção literária, que é a reescrita. Então, primeiro, depois da história escrita, vem a reescrita, né. Então, primeiro, não edite, leia tudo de uma vez para você ter uma visão geral. Leia toda a narrativa que você escreveu lá na primeira versão, ou a cena, se você faz uma cena, reescreve a cena, passa para a próxima, que é mais ou menos o jeito que eu faço, ou se você está escrevendo o livro inteiro, fez a primeira versão assim, no pau, rapidona, né. Leia toda a narrativa e aí você vai fazendo notas, quando você vai editar, faz nota em cada cena. E cada cena da sua narrativa, faça as seguintes perguntas. Primeiro, pegou a cena, de quem que é o ponto de vista narrativo dessa cena? É o melhor ponto de vista narrativo para a cena? Né, lembrando, ponto de vista narrativo é quem que narra a cena? Por que olhos você vê uma determinada cena, um determinado momento na ficção? É um personagem, é o ponto de vista de um personagem? É um ponto de vista onisciente, que vai de vários personagens? É o ponto de vista de um personagem que está lembrando tudo do passado, por exemplo? Então, quem que é o melhor ponto de vista? É o melhor ponto de vista para esse tipo de história? Então, vai fazendo anotação. Você está mostrando apenas o que o personagem em ponto de vista está vendo, está ouvindo, está pensando, está conhecendo, está sentindo, está cheirando, está provando? Ou a sua história está no ponto de vista de um personagem, mas de repente passa para o ponto de vista de outro, mas a sua ideia é fazer a história apenas do ponto de vista de um personagem. Então, você está quebrando esse ponto de vista narrativo? Então, faz essas anotações. Perceba, veja se os seus personagens têm vozes únicas e distintas em seus diálogos, ou se os diálogos, ou se as falas estão todas iguais. O ideal é o leitor descobrir um personagem, saber quem está falando apenas pela fala, apenas pelo vocabulário específico, o estilo, o jeitão que um personagem fala, deve ser diferente do outro. Então, tem essas vozes distintas? Os seus personagens, quando você faz essa leitura para fazer reescrita, eles estão involuntariamente chatos? Você não queria que o personagem fosse chato, mas ele ficou chato na história? Eles estão superficiais? Eles estão irrealistas? Eles não têm realismo psicológico? Ou eles estão, assim, detestáveis, mas não é o vilão da história? Ou você não teve a intenção de deixar o seu personagem detestável, por exemplo? Faz as anotações, vai anotando. Escreva uma descrição, uma boa técnica é essa. Escreva uma descrição da história em um parágrafo, para você ter o foco da história. Então, terminou de escrever a primeira versão, faz um resumo em um parágrafo, sobre o que é a sua história, sobre o que ela é mesma. Porque aí você vai descobrir o foco da história e vai tirar os excessos. Nessa primeira leitura, marque as cenas que não estejam cumprindo o papel na história. Por exemplo, que não estejam ou desenvolvendo personagem, ou desenvolvendo tema, ou avançando a trama. E veja aí, se pergunte, essa cena é necessária? Se não for necessária, é corte. Porque cenas desnecessárias diminuem o impacto emocional da sua história no seu leitor. Identifique os momentos que reduzem o ritmo da história. Toda vez que uma história... Toda vez que você coloca descrições de cena, por exemplo, descrições de personagem, exposição, que é você passar informação sobre o cenário, sobre o que aconteceu antes, para o leitor, e flashbacks também, que ajudam a compor personagem. Mas toda vez que você trabalha isso, descrição, exposição, flashback, o ritmo da prosa diminui. Então veja se essas passas estão longas, se está perdendo o ritmo, se está deixando a narrativa lenta. Veja se elas podem serem cortadas, sintetizadas. Ou no oposto, se a história estiver muito correndo no pau, você pode usar exposição, descrição de cenas, descrição de personagem, flashback, para dar uma reduzida no ritmo. Anote. Veja se uma cena não está terminando e começando outra de maneira muito abrupta. Veja se precisa de transições. O que é transição? São frases, são parágrafos, são até mesmo cenas que indicam a mudança de cena, uma mudança de tempo, ou uma mudança de espaço. Anote e circule as frases que estejam estranhas. Leia o seu texto em voz alta, para você sentir como é que ele está. Anote as inconsistências de personagem. Por exemplo, se um personagem muda o modo de falar ao longo da história, se muda os gostos, se muda a descrição, se muda até de nome. Na primeira versão é uma louquice, muda de nome toda hora. Procure por padrões em cada um dos seus personagens. Veja sobre o que é cada um dos seus personagens. Pense nos seus personagens, pense no arco narrativo deles. O que é arco? Arco é como o seu personagem muda na narrativa. De onde ele parte e para onde ele chega, e como é que ele faz essa travessia. Ele começou triste, chegou feliz, por exemplo. Começou acreditando na vida, terminou não acreditando em mais nada. Isso é o que a gente chama de arco de personagem. Consulte o seu guia de personagens. Vou fazer um vídeo sobre guia de personagens, ou o que a gente também chama de bíblia de personagens, que é uma fichinha que você faz de cada um dos seus personagens. Ajuda muito. É tudo sugestão. Tem muitos escritores que não usam. Eu gosto de usar. Anote como a trama e os personagens estão interligados. Que aí, quando você for fazer a reescrita, você pode retrabalhar a trama para poder aumentar mais a experiência emocional e a imersão do seu leitor. Então é isso. Esse foi o Nitro Books por hoje. Se inscreva aqui no meu canal. Quem precisar de aulas de inglês no Skype, porque esse que é o meu ganha-pão, entra em contato comigo aqui. E um grande abraço. E vamos continuar a escrever, porque escrever é doido demais. Até.